Botou outro na minha cara Disse que pintou um clima e que está apaixonada Botou outro na minha cara Disse que pintou um clima e que está apaixonada Mas não tem nada não, não vou me aborrecer Cê diz que tá de love, mas agora eu vou dizer Não tem nada não, não vou me aborrecer Cê diz que tá de love, mas agora eu vou dizer Como você, eu já peguei, foi mais de mil Pegue esse otário e vá pra puta que vale Botou outro na minha cara Disse que pintou um clima e que está apaixonada Botou outro na minha cara Disse que pintou um clima e que está apaixonada Mas não tem nada não, não vou me aborrecer Cê diz que tá de love, mas agora eu vou dizer Não tem nada não, não vou me aborrecer Cê diz que tá de love, mas agora eu vou dizer Como você, eu já peguei, foi mais de mil Pegue esse otário e vá pra puta que pariu Botou outro na minha cara Disse que pintou um clima e que está apaixonada Botou outro na minha cara Disse que pintou um clima e que está apaixonada Mas não tem nada não, não vou me aborrecer Cê diz que tá de love, mas agora eu vou dizer Não tem nada não, não vou me aborrecer Cê diz que tá de love, mas agora eu vou dizer Como você, eu já peguei, foi mais de mil Pegue esse otário e vá pra puta que pariu Vai! Botou outro na minha cara Disse que pintou um clima e que está apaixonada Botou outro na minha cara Sua vagabura, sua ordinária Atravessa a rua quando passa e me vê Me vê acompanhado, já começa a treme Me chama de amor, me liga todo dia Passa a tarde escondido, mas quando as cores é silvia Diz que precisa ir, precisa estudar Mas sei que existe alguém Dizendo que quer te amar Cê quer saber a real Você não evoluiu Pegue esse otário e vá pra puta que pariu Vai! Botou outro na minha cara Disse que pintou um clima e que está apaixonada Botou outro na minha cara Sua vagabunda, sua ordinária Botou outro na minha cara Disse que pintou um clima e que está apaixonada Botou outro na minha cara Disse que pintou um clima e que está apaixonada Sua ordinaria